Música Esse ver mais inicia na contagem regressiva por inverno, falta menos de um mês, exatamente 28 dias. Mas enquanto ele não chega, nós já fomos conferir o que vai ser tendência e não pode faltar no seu guarda-roupas na estação mais gelada do ano. Nós recebemos o vitrinista Douglas Calvi e algumas modelos Douglas aqui por enquanto. Vem mais pra cá pra conversar comigo. Tudo bom? Obrigada por ter vindo mais uma vez. Tudo bem, boa tarde. Prazer. Que nos ajuda e também sempre me ajuda a me vestir aqui também. Com certeza. Lá na Pitol e a gente está aqui com alguns modelos, né? A gente já trouxe alguns looks prontos, né, Douglas? Antes da gente apresentar, o que vai chamar a atenção nesse inverno? O que a gente pode destacar antes de mostrar alguma coisa? Um dos grandes destaques desse inverno de 2019 é o estilo Coutrin. O estilo Coutrin hoje chegou como uma tendência, um estilo. A gente viu muito em filmes, produções, a música Coutrin também ganhou força. E junto com o estilo veio a tendência Coutrin. Quando a gente fala em Coutrin, são umas cores mais... Esses dias até eu li numa revista de moda em Poiradas, né? Alguma coisa mais como marrom, um pouco desse meu aqui também. É isso mesmo? É isso mesmo. Texturas mais naturais e couro, né? Bastante couro. Tá, vamos começar com o que? O que a gente vai mostrar? Vamos chamar a Patrícia. Patrícia na passarela. Nesse look da Patrícia, então, eu gosto muito de misturar tendências e mostrar novas opções de uso. Esse primeiro look eu acho bacana misturar a tendência militar, que a gente já vinha seguindo desde a coleção de verão, que se estende para o inverno, né? O legal dela é que no calçado eu pus, então, a tendência Coutrin. O Coutrin, ele é muito marcado por fivelas, né? Então, na lateral da bota tem o detalhe da fivela. Vou pedir para... Isso! Ela virar um pouquinho? Isso! Acho que assim mostra bem. Deixa a gente enquadrar direitinho para mostrar as fivelas que o Douglas está falando. Perfeito! Olha que lindo! E conforto também, um pouco mais, né? É muito isso. O salto mais baixo, mais grosso. O bico também não é um bico tão afunilado, é um bico, então, não muito alongado, mas curto. Confortável de usar. Subindo daí a calça mais para o militar, que você falou. A tendência militar, então, também segue como forte, né? O forte do inverno, todos os invernos a gente tem. O bacana desse look também é usar uma peça mais alongada. Aqui no look a gente usou um chamisier, que é essa peça mais alongada. A gente usa a simetria, então, para dar um movimento no look, que fica bacana. E a jaqueta de couro, que é o indispensável do inverno, né? Esse aí vai usar bastante, então. Muito, muito. Vai dar quase tudo ali. Você trouxe um acessório, que dá uma misturada no Animal Print também. Isso, dá um contraste de cor para dar uma leveza para o look, deixar ele mais alegre. O Animal Print também. Um alerta de tendência, para quem não tem, é bacana tu explorar uma peça no Animal Print. Lembrando que também é uma estampa que nunca sai de moda. Nunca sai de moda e dá para usar em qualquer estação ali. Mas essa bolsa, não sei se chama bolsa, tem algum outro nome especial, Douglas? Isso, isso é bolsa. Essa bolsa ali, ela tem uns pelinhos ali que remetem mais para o aconchego do inverno também, né? Para o aconchego do inverno, que é a pelúcia, né? A pelúcia também chegou como tendência nova. Veio com os hits de rua, né? O street fashion. A gente vê em detalhes, em peças inteiras, como tem no próximo look. E com corrente também, né? Corrente. Ficou uma mistura muito bacana. Isso, ficou mandado. Deixa eu te perguntar, antes da gente mudar o look, é uma chamise que você falou que ela tem? Isso, uma chamise. Que é bem importante, que a gente pode aproveitar em qualquer estação também, né? Isso, qualquer estação. O legal do chamise é que tu usa ele no verão, né? Tu pode usar ele no verão com shorts, ele é abertinho como se fosse um kimono. E no inverno, tu usa ele com calça. Eu acho que fica uma proposta bem bacana. E foi uma principal tendência mostrada na Semana de Moda de Paris. Muitos influencers, o pessoal da moda mesmo, optou por essa sobreposição da calça com chamise. Perfeito. Vamos ao próximo, então? Acho que ela pode ficando aqui, porque a gente pode pegar para ela na nossa frente, por favor. Vamos para o lado de cá. O próximo, então, tem a Milena. Deixa eu passar aqui para ela. Uma das principais tendências, então, desse inverno é o monocromático, né? Lembrando, como você falou, da questão de cor, de cores mais lavadas. Aqui eu fiz um look monocromático com o contraste, então, na blusa, que é um tom terroso, que também é uma aposta para o inverno. Tendência, corrente. A Trif Chanel apostou muito nessa tendência de corrente, que a gente vê muito em estampa, de blusa, calça e também como um aviamento. Já dá um destaque todo especial e o monocromático ainda ganha um dourado ali. Isso, ele dá um peso para o look, que fica bem moderno. Para quem tem o tom de pele morena no inverno, para fugir do preto, é uma boa medida. E os shorts, também sempre no inverno a gente pode estar... Pode ser usado também, né? O legal dos shorts que tu usa no verão, tu pode usar com uma meia calça em dias mais frios. Tu coloca uma meia calça, os shorts ficam bacanas. E agora também, na entrada do inverno, que a gente não tem as temperaturas tão frias, a gente pode usar também os shorts. E ela está bem quentinha, né? Bem quentinha. Prent coat também, né? Um clássico do guarda-roupa, que é uma peça bacana de apostar. Quando a gente fala monocromático, é usando as cores que vão estar em alta também, né? Isso, isso. Usando as cores que estão em alta, a gente pode escolher um tom, né? Que eu escolhi esse tom de beige, no casaco, no shorts. Para não ficar tudo muito pálido, é sempre bacana, então, a gente escolher o tom, então, no cru. E uma cor que segue a mesma paleta de cor, mas mais escura, para dar um contraste, que eu acho que fica bem elegante a composição. E, por exemplo, alguma cor que não fica legal fazer o monocromático no inverno, que você não indicaria? Eu acho que o clichê de todo inverno é o todo preto, né? Que todo inverno a gente vê o preto, ele nunca sai de moda, né? Não é erro. Não é o erro, mas é o bacana optar por cores diferentes, né? Tu se abrir a opção de cor, não ficar preso. E vai mostrar que tanto é nada. Isso aí. Vamos para o próximo, então. Pode passar a capa. Obrigada. Próximo, a gente tem a Glace. O look da Glace, então, ele tem essa pegada mais leve, né? Para agora, na entrada do inverno, onde as temperaturas não é muito frio. Tendência, o blazer, né? O blazer, então, é uma peça de alfaiataria, é uma peça atemporal, nunca sai de moda. Essa padronagem do blazer dela é no xadrez, então, pode apostar sem medo no xadrez, tá? Aqui a gente fez um truque de style que está sendo muito usado, que é você usar um cinto por cima do blazer. Que dá uma cinturada no look, tá? Dá uma modernizada também. Toda isso, modernizada, te deixa com cintura, te deixa com busto bacana. Nos pés dela, então, o mule, tá? Alerta de tendência para o mule também, que é um forte desse inverno. Aqui a gente tem o mule coutrin. Vocês viram que eu falei da tendência coutrin? A gente tem a opção do mule também. O legal do mule é que ele está com o salto mais grosso, então, o bico dele mais fino. Bem confortável também. Bem confortável. Seguindo essa pegada de animal print, a gente tem a textura dele no croco, que é uma pegada bem bacana. E a calça sequinha, né? Aquela calça que todo mundo acha que tem em casa e se não tem, é bacana adquirir. Uma calça mais justa para te fazer tantas sobreposições e também usar com peças mais pesadas em cima. Tem uma pergunta da espectadora. Se valem aqueles blazers xadrez do passado? Tem que ter muito cuidado, né? A moda é sempre um vai e volta. Ao decorrer do tempo, várias modelagens mudam, o acabamento muda. Se ele tem uma pegada vintage e é bacana, eu acho que vale a pena tu apostar e usar. Algum tempo atrás a gente tinha a tendência do blazer, ele era mais curto, né? Se a gente colocar um blazer curto com cinto, você vai acabar ficando... Aumenta o quadril, né? E você vai ficar com a parte de cima do tronco curto. Então, se ele for mais alongado, ótimo. Boa dica, então. E fica moderno. Fica bem moderno. Deixa eu... Vamos ver, fechar um pouquinho mais a câmera nesse aqui. Ele não dá batimento porque eu também quero usar, mas às vezes ele dá aquela tremidinha que a gente consegue no ar. Vamos ver como é que fica ali para ver se eu posso usar também. Não, né, Mauri? Não é muito legal para o vídeo, né? Queria saber se eu podia usar esses dias. Eu vi esse exatamente lá na Pitol, mas já sabia que para o vídeo está esse efeitozinho que não... Que fica tremendo, né? É, ele fica tremendo para o vídeo. Mas para o dia a dia. Com certeza. Para a fotografia também. É que eu já fiz aqui o meu teste ao vivo para a gente ver. Vamos para mais uma, então. Muito obrigada. Vamos passando para cá. A terceira... A quarta modelo, então, segue também com essa pegada mais counter, né? Então, no tom de caramelo. Alerta de tendência para o calçado. É o... O... Anco... Cut out. Desculpa, me fugiu o nome. Esse cut out é esse modelo de bota que ele é vazado, ele é aberto, tá? Super tendência, tá? Uma tendência que chegou agora. Isso, para a gente conseguir mostrar esse vazado aí, aí. Chegou agora, então, essa tendência. Usa agora na entrada do inverno, usa no forte do inverno também com uma meia calça, tá? Tu não deixa de usar ele. Mas isso que eu ia te perguntar, pode usar com uma meia grossa ou não? Pode. Grossa também? Pode, pode ser também. Para ficar bem quentinha? Bem quentinha. Uhum. Ficar bem moderno também, dar um... Mas é meios de várias cores ou não, Douglas? Varia muito do teu estilo. Acho que uma meia colorida, um neon também, com neon, tá super em alta. Para destacar bem? Para destacar, fica bacana, não vai ficar careta, né? Se você tem um estilo, o seu estilo suporta, né? Uhum. O bacana desse look também, além da cut out, que é uma super tendência, a gente tem a sobreposição, né? Que eu ia falando muito da sobreposição, que é o bacana de tu usar a camisa, aquela camisa clássica que você tem em casa, com uma regatinha. Que a gente tem essa... Que pode ficar lá para o verão também e vem em cima da camisa. Pode ficar para o verão e tu vai usar de novo, se você continua usando, meu amor. Como terceira peça, a gente escolheu, então, essa tendência, né? Que é a do aconchego, que ele tem esse toque de pelúcia no casaco. Bem quentinho, bem caro de inverno e que fica super diferenciado no look. E diz que esse inverno vem para esse casaco aí, né? Para esse casaco aí. E a loja está esperando, né? Está esperando, a gente está com muita opção. Está certo. Olha só, a gente vai fazer um intervalo, tem muitas perguntas surgindo, mas perguntas bem interessantes aqui, vou ver com o Douglas se a gente consegue responder daqui a pouco. Vamos fazer um intervalo. Também tem um desafio para o Douglas para escolher só três peças, né? Quem está querendo, sei lá, destacar a sustentabilidade, não ficar enchendo o guarda-roupa de coisa ou está com dinheiro curto, para escolher três peças, o Douglas disse que não consegue, mas ele vai ter que fazer para a gente aqui daqui a pouco. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e já volta, não sai daí. Ver mais.